Fala galera, eu sou o Thiago, estamos aqui no Mundo de Ação com a Ação, porque hoje eu estou aqui para abrir duas coisas que eu comprei ontem no shopping. São elas, esse bonequinho do Fortnite e essa lhama do Fortnite também. Gente, o Fortnite é um jogo, para quem não conhece, é difícil, mas é um jogo muito legal que agora eu estou começando a jogar, estou gostando bastante. Então, eu fiz essas compras e vou abrir agora. Vamos lá? Gente, eu vou começar abrindo esse aqui, que é uma coleção carimbos, tem vários desses. Então, vamos lá. Gente, acabei de tirar. Essa aqui foi a personagem que eu escolhi. E ela é assim. Gente, e aqui embaixo tem um carimbo, que é bem fofinho. Que daqui a pouco eu testo no papel para vocês verem. Gente, e agora com o papel aqui, eu vou carimbar para vocês verem. Gente, esse é o carimbo, ele é bem fofo. Vou tentar fazer de novo para ele ficar mais forte. Olha, gente, esse é o carimbo, é dela mesmo, é o carimbo da personagem, que eu não sei o nome mais. Achei que ficou muito legal esse carimbo. E ela é uma personagem até que muito bonitinha. Então, agora vamos abrir o outro. Gente, e agora vamos abrir a lhama, que ela é uma pinhata. Mas, como as pinhatas você pega um martelo, uma marreta lá e destrói, eu não quero destruir, porque eu quero deixar essa lhama bem bonitinha para guardar mesmo, para ela ficar bem bonitinha junto com as coisas que vem aqui dentro. Então, eu vou abrir de outro jeito, por baixo. Ó, e eu vou ler aqui o que fala que vem. Fala que vem. Uma figura, dez armas, quatro backblings e oito materiais de construção. Então, agora vamos abrir a lhama, lhaminha, lhamuda. Vou tirar isso aqui. Provavelmente assim a gente pega uma reta e destrói, ela fica pendurada aqui. Pá, pá, pá. Mas, a gente vai abrir de um jeito mais que não estraque. Então, vamos lá. Gente, e saiu algumas coisas. Provavelmente isso aqui era para sair quando batesse na pinhata, né? Vamos ver aqui. Que massa! Agora, as coisas estão tudo aqui. Tá, parece ter muito pacotinho aqui. E esses pacotinhos parecem ter cores. Então, deixa eu colocar todos os confetes aqui, ó. Porque esses confetes, provavelmente, é para bater quando vem a pinhata. Então, deve ser bem legal ver os confetes caídinhos. Tudo bonitinho. Então, vamos começar abrindo esses pacotinhos. O nome aqui do Fortnite. Vamos abrir. Ah, primeiro tem o manual aqui, né? Hum, tem armas para vir. Tem essas coisas para vir. Tem a raridade dessas coisas. Ah, gente! Tem como eu ganhar? Ah, essa personagem aqui também. Tem várias cores. Por exemplo, esses personagens são esses. Os que podem vir. Essas são as armas. Do jogo. Daí, tem as picaretas. Daí, essas aqui são as back blinks. E esse aqui é um negocinho de glider de clamar, sabe? Então, vamos ver o que vai vir. Vamos começar abrindo esse aqui. Este aqui foi o que eu acho que parece ser um personagem. Vamos ver se é. É, gente! Eu acabei tirando esse personagem aqui. Ele é diferente dessa aqui. Porque essa aqui é carimbo. Esse aqui é um personagem já articulado. Ele é muito legal. Ele se mexe. É tipo aqueles bonecos mesmo. Ele é muito legal. Ele é bem articulado. Dá pra deixar ele em umas poses. Gostei bastante desse personagem. Então, provavelmente, esse é o personagem que a gente ganhou. E eu vou ver aqui. O nome dele é... Red Lord. É este aqui o que a gente ganhou. Então, gente, já vamos agora ir para os outros pacotes. Este aqui está com a cara suspeita. Vamos ver, então, o que é nele. Veio a arma. Agora faz sentido. Porque tem o personagem. E tem... A arma. Do personagem para colocar aqui. Para ele atirar em todo mundo. Agora eu entendi. Então, vamos para o próximo. Esse parece ser alguma coisa. Ah! Agora faz sentido tudo. É a mochila do personagem. Então, já vamos colocar nele. E agora ele tem a arminha equipadinha pronto para matar todo mundo. Vamos para o próximo pacotinho tudo. Oh, my God. Gente, isso aqui é uma arma. É uma... Grenade launcher. Pelo visto. Então, agora o nosso personagemzinho tem duas armas para ele atirar em todo mundo. Agora ele tem as duas para atirar em todo mundo. Pupu. Então, vou tirar as arminhas das mãos dele agora. Deixar ele aqui só com a mochilinha. E vamos abrir o próximo. Olha, gente. Essa aqui é outra mochilinha. Há uma back blink. A gente já agora tirou. A gente tirou esta daqui primeiro. E esta daqui. Agora. Que é esta aqui. Que eu achei que ele ficou muito massa. Vamos ver no nosso personagemzinho. Se fica massa. Oh, combinou com ele agora. Ficou bem comendinho. Bonitinho. Vai chegar e vai atirar em todo mundo. E vai matar todo mundo. Vamos ver. Isso aqui está com cara de ser uma arma, hein? Vou abrir. Bora ver. Bora ver. Bora ver. Isto é... Uma back blink. Vamos ver qual fica melhor nele. Aquela primeira... É esta. Até que ficou legal. Vou deixar esta aqui. Não fingir que este personagem sou eu. Eu tenho esta skin. E eu não tenho uma back blink. Tipo aquelas lá. Então, vou comprar esta aqui. E vou colocar no meu personagem. Posso fingir isto, né? E agora. Partiu para as próximas coisas. E esta aqui. Então, gente. Isto está com uma cara de ser alguma coisa. Vamos abrir. Para ver. Gente. Este aqui. É um material de construção. Muito legal. Agora. Tem que saber montar. Não sei montar. Vamos tentar montar. Espere aqui. Não sei. Não tem uma parte já. Agora vamos ver a solta. E, gente. Com os meus quatro materiais de construção. Eu consegui montar esta parede. Barra escada. Barra chão. Barra tudo. Porque ela é bem legal por esta conta. Ela é. Pode funcionar. Para o nosso personagem. Se ele estiver aqui em uma guerra lá. E alguém atira nele. Ele estiver com pouca vida. Ele coloca a parede para se proteger. Mas também. Se alguém estiver lá em cima. Ele coloca a escada para ele subir. Se tiver alguém. Aqui. Ele está subindo em cima. Ele pode colocar um chão ali. Para ele ficar de pé aqui. Então, gente. É bem legal. Este material de construção. Achei muito legal. Para o nosso personagem. Então, gente. Agora vamos abrir este pacotinho. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Agora. Uma arma boa. Bonita demais. Essa aqui. É a arma que a gente pegou. Vamos colocar já. Na minha opinião. Já foi a melhor arma. Arma mais massa. Que a gente pegou até agora. Colocar a mãozinha dele aqui. Chegou aqui. Tique, tique, tique. Pum, pum. Então, vamos já para o próximo. Que vai ser este daqui. Vamos ver. Gente. Mais uma arma. Massa. Também demais essa. Muito massa essa arma. Gostei também. Está vindo só coisa boa até agora. Então, vamos para o próximo. Será este daqui? E, gente. É mais uma arma. Arma ou não dessa vez? Arma imensa. Essa tem cara ser aquelas armas que tem o zoom lá. Que eu acho muito legal para mim ficar de longe. Sempre quando eu vejo que tem gente por perto, eu pego essa arma aqui e fico olhando lá de longe. Daí eu atiro. A pessoa vai... Ah! Vai atrás de mim. Daí eu consigo matar ela. Porque eu sou... Eu sou muito bom. Confio. Então, vamos. Então, vamos continuar. Para esta aqui. E, gente. Tiramos uma arma de novo. Esta aqui também é muito massa. Esta arma aqui é massa demais. Muito massa para o nosso personagem. Vamos ver quantas armas temos ainda. São 10 armas. A gente já tirou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ah, ainda tem mais quatro armas. Boa. Vamos para o próximo. Que é mais uma arma. Ah! Tô gelinho e a boquinha dele. Daí pega aqui. Viu! Daí chega o personagem que está aqui. Ah, 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 ah. Vamos continuar. E, gente. Agora vamos para mais um. O que será este daqui? O que virá nele? Que massa! Gente, outra mochilinha. Mas essa é a mais massa de todas. Ganhamos uma mochilinha de dinossauro. Uma mochilinha de dinossauro. Para o nosso bonequinho. Achei muito massa. E, gente. Agora chegando na reta final. Com três armas. E mais este grandão aqui. A gente vai abrir agora esta aqui. Que vai ser a nossa antepenúltima arma. E a gente tirou esta daqui. Ela até se parece com esta aqui. Mas não é, tá, gente? Diferente. Elas são diferentinhas. Então, vamos para a próxima arma. Caraca, o maluco é brabo. Imense esta arma. Bonita, bonita, bonita. Para o nosso personagem aqui, ó. Ficar usando ela aqui de pezinho. Ele fica aqui. Deitar no chão. Gostei demais também. E agora, nós temos esta aqui. E mais o último item de armas. Que vai ser mais uma arma. Porque são dez armas. E a gente ganhou nove. Então, vamos para a nossa última arminha. Que é... Caraca, que era esta aqui. Esta aqui é uma arma que eu não gosto muito. Eu não fico muito com ela. Eu sempre prefiro trocar quando eu pego outra. Mas ela sempre vem para mim. No começo do jogo. Então... Esta aqui é mais uma arma. Tic, tic, piu, piu. E agora vamos para o nosso último pequinho. Vamos lá. E, gente... Este é o nosso último negócio. Que é o material de construção. Vamos tentar montar também. Este é o MFF. E eu tenho som. E, gente... Ficou assim. E dá para nós fazer... Fazer, fazer, fazer... Daí, tipo, uma paredinha aqui, ó. Para o nosso personagem se esconder, ó. Não vou encaixar, tá? Só para deixar aqui. Só para ilustrar. Nosso personagem com a mochilinha de dinossauro. Dá para a gente fazer agora uma combinação. Nosso personagem com a mochilinha de dinossauro. Ou... Com a que eu achei que ficou mais massa com ele. Combinou com ele. Que é esta aqui. Dá para colocar ele com uma arma. Esta aqui, pode ser? Eu não sei como é que eu coloco essa arma nele. Mas... Então vamos trocar. Só para garantir. Porque eu não faço nenhuma ideia de como que ele ficou aquela arma. Então vamos fingir que ele está com esta. E tem outro personagem aqui chegando. Ele chega aqui. Está olhando lá de longe. Ele vê esse personagem aqui. Só tem esse personagem e ele para ganhar no jogo. São os dois últimos sobreviventes. Ele chega. Ele mira. Ele atira. O personagem leva um tiro. Ele chega. Ele vai. Ele pega alguma arma. Ele atira. O nosso personagem, ele tem que se esconder. Então ele coloca uma parede na frente. E ele pula essa parede. E quando ele vai atirar, ela consegue colocar uma parede também na sua frente. Mas ele é esperto. E mira em cima. E acerta. Já que ele estava aqui voando. Ele mira em cima e acerta. A outra personagem morre. A parede se quebra. E ele ganha. E daí ele começa a dançar. E gente. É este aqui. O nosso personagem. E tudo que a gente abriu hoje. Então. Agora. Espero que vocês tenham gostado. Se você desce seu like. Se inscreve no canal. Gente. Essa pinheta aqui é muito legal. Então se vocês quiserem encontrar. Eu recomendo. Porque ela é bem legal de abrir. Tem várias coisas. E ainda dá para fazer coleção desses negócios. Então é isso. Tchau. Valeu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL